Olá meninas, tudo bem? Agora eu vou fazer um vídeo abrindo caixa de duas semanas, da semana 13 e da semana 15, né? Que aconteceu um probleminha com a minha caixa da semana 13, aí ela chegou junto com a da minha semana 15. Eu vou começar pela atrasada da semana 13, só um minuto. Vamos lá. Eu pedi essa espaçosa aqui, ó. É pedido de cliente. Essa cliente é muito especial para mim, que é a minha querida mãezinha. Vamos lá. Eu vou abrindo com vocês mesmo, entendeu? Ó, é uma cor muito bonita, é um vermelho muito bonito. Me arrependi de não ter pedido uma dessa para mim, ó. Muito bonito, que tem um vermelho lindíssimo, né? Isso aqui estava lá nas ofertas imperdíveis do vitrine, tá? Nas ofertas imperdíveis do vitrine. do vitrine 4, é. Isso aí. Eu também pedi para mim um modular, só que lá no vitrine o modular estava mostrando de tampa roxa. Olha o modularzinho. Deixa eu ver se realmente a tampinha dele é púrpura, né? É púrpura, né? É roxa, né? É roxinha a tampa dele, ó. Esse aqui é um modular meu. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas relevem um pouco, meninas, porque eu preciso mostrar. E também pedir... Eu, pra mim, eu tinha pedido só um modular, mas depois eu vou verificar na nota. Vieram dois modularzinho desse. Melhor pra mim, se veio dois. Que eu preciso muito desses modular aqui na minha casa. entendeu? Ó. Dois modularzinho desse. Vamos ver ali, tragem. É o número 4 esse. Modular número 4, tá? E aí, também, mais um modular número 4. Foram dois. Vamos lá. E aí, também, um descascador pra minha cliente, tá? E eu pedi essa peça. essa linda peça. Muito linda essa peça. Vocês já conhecem, né? Preciso eu abrir. E, de incentivo da semana, ganhei uma fragelinha, né? E agora, nós vamos pra semana 15. Vamos lá. Ah, tá. E nessa semana ainda, eles me mandaram o vitrine e AVP, tá? Aí, eu vou dar um pause pra pegar a outra caixa, tá? Só um pouco. Mais sério. Agora, vamos lá. A semana 15, né? Na semana 15, nós tínhamos esse pequezinho aqui, ó. Esse peque, que era... Açúcar. Açúcar. Aí, tínhamos... É... Chocolate. Chocolate. Aí, tínhamos... Leite em pó. Leite em pó. Farinha. 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 E... Massa. E massa. E massa. Isso foi o peque da bistrô, que tava lá na oferta da hora, né? E do vitrine, do vitrine, eu pedi esse copo lindíssimo, ó. Muito bonito esse copo, ó. Ai, foca-se. Lindo, lindo, lindo esse copo, ó. Isso aqui foi do vitrine, né? E também pedi duas forminhas. Esse foi meu pedido da semana 15. E ganhei centivo da semana. Que eu vou fazer sorteio pras clientes que pediram de mim, né? E aí, meu vídeo foi esse, né? Muito obrigado. Quero mandar um grande beijo pra dois grupos que eu participo. Que... São muito... São três, na realidade. São muito legais. É... Hashtag Amigas Tapaué. Vou deixar linkado o link das meninas no box de informação. Vão lá, se inscrevam. Dê um like no vídeo delas, tá? A mesma coisa aqui no meu. Se inscrevam. Dê um like. Façam um comentário. E também vou mandar um grande beijo pras meninas lá do grupo. Tudo por Tapaué, tá? E também vou mandar um grande beijo pra outro grupo que é das meninas Amigas YouTube. Tá? Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Deus abençoe todas vocês. Vamos ficar em casa. Não saiam de casa, pelo amor de Deus. Beijo. Tchau.